Pampano, como é que você começou a cozinhar? Você do Acre aprendeu lá, aprendeu aqui no... Eu olhava, olhava, curiosidade, como é que você aprendeu a dirigir? Vendo o motorista de hoje fazer a mudança. Eu já sabia que eu era a primeira, agora era a segunda, porque eu peguei o carro só aí. Levei três anos dirigindo, até que o guarda pediu, pelo amor de Deus, eu vou tirar a carteira. O guarda aqui tomava conta ali do gato municipal. Porque, porra, eu não quero te multar. Aí me levou para tirar a carteira, tirei de uma vez só. Entre a Lavaga eu tinha um citrônia grandão, igual do De Gola, que o Sassu Lagaragóite me vendeu, estava duro, me vendeu. Era de Vilú, só tinha seis no Brasil, seis, seis cavalos, quinze cavalos, tinha um motor, conseguia quatro litros e meio de gasolina por um quilômetro. Puto! Tinha um motor de caminhão, assim. Era uma bala. Quando eu vendi, fiz... Pô, moço! É que eu tinha, foi farol. Mas e cozinhar? Você aprendeu quando era garoto lá no Acre ou veio aprender? Não, 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 eu sempre olhei como é que uma mãe fazia. Meu pai gostava de cozinhar e disputava com a minha mãe, principalmente quando os dois eram separados. Já estavam desquitados. Aí minha mãe fazia um vatapá para a família, papai, você manda esse game para a casa da minha avó. Bacalhau! Porque o dele era melhor. Este aqui é assim, leva vinte e oito temperos, este aqui leva trinta e dois, é um maluquinho. Bacalhau, maluquinho. Eu olhava. Eu deu vontade de acender o fogo, fazer um troço feio e pronto. Mas eu não sou mestre de cozinha, não. Mas tu gosta de cozinhar? Gosto, gosto. Porque você faz o que você quer, como quer. Mas a coisa mais difícil de fazer, por exemplo, eu não sei. Pode não, pode falar com ele. Pode falar com ele, mano. Quanto mais simples, mais difícil. Você em qualquer botiquinha, em qualquer restaurante da Espanha, antes de você pedir o que é para, deixa eu trazer uma omeleta para você. O que é uma omeleta? Uma omeletezinha. Antes, é como se você pular esse pão na mesa. Agora vai fazer igual. Eu perguntei para os pão na mesa. Uma colher de água ou uma colher de leite na hora de bater. Mais nada. Mínimo, fogo mais baixo possível. E virando, 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 aquele omelete espanhol ótimo. Sem nada. A cozinha mais difícil é a mais simples. Cozinha complicada, você esquece o tempero, não faz falta. E quando é o segredo de cozinhar bem? A sensibilidade, a tato. Vai gostar, vai gostar. De tudo, né? De cozinhar, de fotografar. Tudo que você faz. Se você gosta, você faz bem. Se você não gosta, se você faz apurrinhado, não vai fazer mal. Isso é qualquer coisa que você realiza na vida. Você tem que gostar. Fala nisso. Mas não, o cara gostar de ser caixa de banco. Por isso que todos eles têm mau humor. Primeiro que dão dinheiro que eles não têm. Segundo, ficará sentado naquele tanto, entendendo? Cara educado e deseducado, mal criado. Jamais seria qualquer ouro do mundo. Fala nisso. Tu me contou duas histórias ao longo dos papos lá no Salcebolinha. Uma foi do Cândido Portinari. Como é que ele se preparava para trabalhar quando vocês eram da Escola de Belas Artes e foram lá passar o dia na casa? E uma semana de aula com ele. Conta, como é que, e depois de um maestro que era o maior especialista nos grandes compositores da música clássica brasileira, que você ficou escondido atrás da cortina do Tiago Municipal? Não, aí você está falando do grande pianista, fortor. Era o maior intérprete de Chopin no mundo. Aí mandaram todo mundo para fora, trabalhavam no Tiago Municipal. Aí puseram segurança, não havia segurança naquela época, mas inventaram. Pedreiro virou segurança. Ninguém podia passar no palco, um outro cortou, tivesse lá. Já era velhinho. Era o maior intérprete de Chopin no mundo. Aí eu fui para a coxia. Vou ver na frente de todo mundo, lá em cima, no quarto andar da varanda do Tiago Municipal. Fiquei escondidinho. Ele entrou, sentou no piano, ajustou aquela cadeira assim, tal, de vez em cima, a pau fez assim. Aí começou o tom. Fez exercício de aluno, como quem está se esquentando para de uma corrida. Depois chegou o maestro, fiz algumas passagens, disse que é mais ralentado, aqui é mais depressa. O maestro notou e acabou. Eu fiquei pulo estado da vida. Igualzinho aconteceu com a Renata Tebaldia. Eu me escondi no camarim do lado dela, que ela foi ensaiar, para cantar, se não me engano, Orfeu, do Gluck. Aí eu, como é, tão tão, tão, ah, tão tão, ah, me gostou feijando. Está de ter eu frustrado, porque ver mulher cantar, ela não cantou. Mas esse não só cantou, ela cantava no palco mesmo. E o Portinari, como é que foi a chegada de vocês lá que... O Portinari, o pessoal do Partido Comunista queria, uns estudantes, para fazer história em quadrinhos, que era a nova linguagem que estava tomando conta, essa década de 40, 50. Aí eles queriam acertar alguns estudantes. E o Alcídios Rocha Miranda, que era do Instituto dos Arquitetos, junto com o Persidine, que era o grande ilustrador do Cruzeiro, eles levaram para ter aula com o Portinari. Primeira aula do Portinari foi ele pegar a pintura mais antiga, mais nova, e passar na frente da gente, um atrás da outra. De seguida, fomos lá, entramos no ateliê dele, aí ele começou a fazer a chúria. Riscar assim, tem um tom. Se você cruzar, tem outro tom. Se você cruzar em pé, tem outro tom. Se fizer assim, você já tem quatro tons, só com risco. E a chúria é bom você fazer. A chúria é porque não precisa de griseiro. O griseiro é caro na imprensa. Antigamente, sim, é isso. Hoje não tem mais. Hoje é rotativo, mudou tudo. É eletrônico. Mas o... Eu digo, pô, eu vim aqui para ver o troço que já tem no livro. Aí depois de um ateliê grande, lá em Laranjeiras, no meio, ele tinha uma pintura abstrata. E eu já todo metido a... A espécie. Pô, professor, o senhor também mestre. O senhor também faz pintura abstrata? Dizem, meu filho, toda arte é abstração. Só existe a arte abstrata. Se não tiver abstração, não é arte. Seja na música, na literatura, tudo tem que ter abstração. Aí, isso aqui não é pintura abstrata, não. Isso é a composição do Tiradentes. Aqui eu vou botar as figuras assim, aqui eu botou as figuras assim. Então, foi o primeiro esboço da composição comprida. Ele fez a composição das massas. O quadro equilibrou. Depois, ele começou a criar as figuras em cima do painel. Porque eu inaugurei esse painel no... Ele foi... Guerra e Paz foi no Teatro Municipal que eu montei. Mas eu montei no Automóvel Clube do Brasil. Lá no fundo, no Automóvel Clube, o Tiradentes todo. Depois, ele foi para Cataguases. De Cataguases, o Quercia, vivo, comprou lá para São Paulo. E levou o painel que era de Cataguases. Ele deu dinheiro para a cidadezinha. O prefeito esperto vendeu. Mas ele, felizmente, fez aquela beleza, botou na nave. O Memorial da América Latina. O Memorial da América Latina, em companhia de três murais, seis murais. Três do Poti e três do Caribé. Maravilhosos. Trabalhando em relevo baixo, pelo qual eu vou, o relevo baixo, um jogo de relevo lindo que eles fizeram. Agora, o que mais impressionou no Tiradentes, feito pelo Portinari, não foi o painel em si, mas o esboço. Ah, ele tinha... Aquele esboço é de uma viola. Ele tem esboço. Mais ou menos, você já... Eu não sei como é que está agora, mas quando eu estive na Espanha, no Prado, com a igreja do lado, estava coisa exposta. Eu já tinha visto em São Paulo a Guernica. Quando eu estive na Benal de São Paulo, eu botei o dedo assim em cima. Mas quando eu vim na Espanha, ele era separado do povo, uns dez metros, e tinha um vidro próprio de bala deste tamanho. E com polícia do lado, você via de longe a Guernica. Eu botei o dedo na Guernica quando estava aqui em São Paulo. Mas aí, nas naves da igreja, das laterais da capela onde estava a Guernica, estavam os estudos belíssimamente acabados que o Picasso fez. Por exemplo, aquele cavalo, assim, ele fez o cavalo mil vezes, fez volume, fez claros, depois pintou. Pintou todo num dia, estudou um ano, e pintou todo num dia, até tinta escorrendo a Guernica. Ele agora já estava tudo... que ele abstraiu. Aí abstraiu como o Portinari disse. O Portinari botou a Guernica lá em preto e branco. Essa experiência que você teve com o Portinari, com os dois músicos, mostra o que o senhor fala sempre? A necessidade de preparação para organizar. Ah, o exercício. Eu entrei no último ateliê do Portinari, e na escola a gente sempre fez modelo vivo. Botava as cabeças assim, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. Botava fio de prumo, que você, em posição de descanso, a orelha geralmente tem um fio de prumo para o teu calcanhar. Aquelas coisas acadêmicas, todas que você fazia a estrutura para fazer o desenho depois, perspectiva. E... primeira vez que eu fui ter aula de pintura, só podia pintar em duas cores. Ou azul e branco, ou vermelho e branco. Aí eu escolhi a terra, marrom, porque tem muito mais nuances, que eu acho. Porque você tinha que passar seis meses com duas cores. Aprender. Diga, eu quero pintar logo uma vez, quero meter as cores, eu meti da Picasso logo no primeiro ano. Eu fui no Portinari, quando estava lá no Coisa, de primeiro eu tinha um modelo vivo, de um cara que posava sempre para ele, eu mesmo, para o café, era um mulato forte, de pé grande. Academicíssimo. E tinha uma pintura de uma mulher, toda em azul e branco, azul e branco. Aí eu cheguei lá, num ateliê comum de estudantes, no suporte. O professor, o professor, quando eu era estudante, já era bom. Eu disse, que estudante, meu filho? Isso eu fiz hoje de manhã. Todo dia de manhã, eu faço um claro escuro, eu faço um desenho na academia. Depois viro o papel, para utilizar a outra parte, viro a tela, depois eu racho o fora. Aí começa a pintar a tarde, a mão já está dominando. Eu faço exercício. Se não exercitar, não vai fazer bem. Então eu vi o Portinari fazer exercício de manhã, de estudante, para poder pintar à tarde. Eu vi o Corte ou o Solfejar, como qualquer aluno da escola de música, para poder dar um concerto, de chupar à noite, pronto. E cheguei à conclusão que sem trabalho, sem exercício, sem exercício, sem exercício, sem exercício, você vai fazer mal o que você estiver fazendo. Mesmo que seja mais genial. Mesmo que seja mais genial, tem que fazer exercício. Não sei quem é daquela de um escritor, pegar o papel, rasgar e jogar fora. Escrever e jogar fora. Exercita. Exercita. Está me fotografando no pé do água? Não. Acabou, não? O que você quiser, meu filho, você vai perder seu tempo. Você recebeu lá no Salsa, ou eu só fotografei, não gravei naquele dia, a medalha Pedro Ernesto, dada pelo vereador Edson Santos. Estava junto, o outro vereador, o Eleomar. E você fez um comentário sobre os prefeitos do Rio. Quem era Pedro Ernesto? Pedro Ernesto, Pedro Ernesto, só assistia o parto da minha mãe. A Praça Cruz Vermelha. O parto da minha mãe? Não, meu parto. Teu parto. Meu nascimento, Pedro Ernesto. Mas prefeito do Rio, vou dizer, um dos melhores foi o general Careca. de Mendes de Maracanã. Construiu o Maracanã. Não era ter construído o Maracanã, não. Deu início ao aterro. Não, não, não. Aí não. O aterro foi no tempo do general Careca. Começou a desmontar o Morro de Santo Antônio. E os caminhões... A gente chegava na cidade suja. Era fileira de centenas de caminhões. Ele construiu. Começou a construir o Aterro. Não, mas tinha um que você criticava. Eu não me lembro quem. Por isso estou dizendo que na época, no dia, lá no Salso, eu só fotografei. Eu não cheguei a ver. Você disse que um era um pilantra e o outro é que era... apesar de um ser mais famoso que o outro. Ah, eu não me lembro. Isso aí vai ter que parar. Era a visão. Era o mais forte que eu já vi, né? A ver, mandou construir uma casa popular para o BNH aprovar o conjunto. Ele... Fecha essa casa aí. Me dá cinco minutos para sair. Não vou utilizar a porta. Saiu pela parede. Deu um brada na parede e a casa fez assim. Não, é isso aí, senhor. Sem comentário. Sem comentário. Mas eu não me lembro, porra, agora qual era. Eu me lembro da história em si. Eu esqueci de andar lá certo que era o meu cunhado. dos meus cunhados. E o teatro universitário, na UNE. Quando a UNE ainda trabalhava sem ser politicamente, só politicamente, aí o teatro universitário me deu a... Comecei a trabalhar com Jerusa Gamões, Brasil e Havana. Aí me levaram para o teatro. Comecei a iluminar, comecei a fazer cenário. Sempre por trás da cena que o dia que eu fosse ator foi um fracasso. Isso eu ia te perguntar. Por que você sempre esteve por trás? Ele nunca na frente. Eu vou explicar. O culpado disso é o Fernando Torres. Por quê? Porque ele era da faculdade de medicina. Eu estava fazendo o papel pela Dama da Elalba. Tinha um papel de seis falas, era o Kiko. Durante muito tempo nós chamamos o Fernando Torres de Kiko. Aqueles que não me chamam mais de Kiko, porque agora eu sou o Fernando Torres. Aí eu fazia... Eu era... Medíocre. Eu me escondia atrás do cenário para não aparecer. Vê que ator pode fazer isso. Aí eu estava fazendo papel, aí Jerusa disse assim para mim. Eu falei, Pô, você está com o seu papel aí? Você está lá no camarim. Dá para esse menino aqui da faculdade de medicina? E vem aqui ver se ele é bom. Eu sentei do lado dela e da diretora, Esther Leão. Que o Sérgio Brito, que ontem eu dei um beijo nele. Não era diretora, naquele nosso tempo não tinha diretora, tinha ensaiadora. Esther Leão e Adato Filho, eram os dois ensaiadores de teatro que o Brasil tinha. E a do Sina. Mas o... Eu estava pensando... O que é do... Não, porque... Aí eu vi o garoto entrar em cena. O meu papel na mão, dizendo as minhas falas. Aí eu virei para Jerusa, já sei o papel dele, né? Aí eu nunca mais entrei em cena, fui trabalhar por trás de cena. E era o Fernando Torres. Quem te substituiu, o Fernando Torres, né? O Fernando Torres me substituiu, virou ator lá, namorava a minha mulher. Tá boa, né? E eu conhecia a Fernanda ainda. Outro dia eu vou dar um abraço na Fernanda, aquela comemoração de seis anos, ela deu, disse assim, minha juventude, me deu um abraço, me falou, me falou prazer, disse assim, ai, minha juventude. Juventude era eu. Isso da idade dela, ou mais velho. Mas ela te recordou da juventude de você. Eu tenho fotografia do Kiko, do Fernando Torres, acho que um cara de garotinho, dezessete anos, oito anos. A grande figura. Ah, ele era. E a paixão dela por ele era. Até que ele ficou lelé da cor, que ela ficou cuidando dele até o fim da vida. Eu vou fumar outro cigarro, que eu sou fumante. que essa experiência não restava. O meu dirigente estava lá, olhou pra mim, e riu, e ele não quis fazer música, não, ele quis fazer experiências do conjunto, até juntar tudo lá em cima. E virou coisa internacional, mas aquela experiência, ele pegou o tema, e misturou todos os possíveis conjuntos, arranjos instrumentais, não crescendo até o final. faltou explicar que isso aqui era um arranjo do janeiro. Só tinham dois grandes orchestradores no tempo do Ravel, ele e o Mussotti, que detestava ser chamado de música impressionista, mas ele era música impressionista. Eu conheço quadros pictures, é que tem esse bicho. Quadros da exposição? Cada música é um quadro, e você visualiza, ouvindo, olha, é espetacular. Gilberto Rompobos, que fez um balé no Teatro Municipal, ele fez os figurinos, e o balendinho fez o cenário. Do meu curso de trilha, você vai ver? Dos quadros da exposição, o Velchek fez a coreografia. O quadro da exposição. O mais bonito era o carro do boi. Ele fez uma beleza de silhueta, o carro de boi. Eu não sei repetir. De vez em quando bate na cabeça, sai a melodia todinha. É muito bonito. É muito lindo. Você sabe o cara do balé do Ravel, que toca o balé do Ravel lá em João Pessoa, na hora do Pôr do Sol? É, né? Vem num barquinho, com microfone sem fio, cheio de caixa, todo mundo sentado, vendo o Pôr do Sol, entra aquele barquinho, e o cara é um sax, tocando o balé do Ravel. Tem até no YouTube. É mesmo. virou um... Mas o balé era bacana por causa dos arranjos que o Ravel fez. O ano passado... Fez todas as combinações, repetir o tema 32 vezes, cada repetição com arranjos de instrumentos diferentes. Exatamente. Que não é um ensaio mais do que uma composição. Fernanda, no ano retrasado, eu fiz num camarote da Rio Tour, lá do Carnaval, que foi até para um patrocinador de cinema, que está patrocinando em vários filmes até. Balé do de Ravel com Cuica. E uma performance com uma bailarina, e ela dançava samba, e aí entra... Aí eu faço um solo de Cuica, aí entra... Eu tocando Cuica em cima do bolero. E ela vem dançando... Ela vê o pulso da vida e ela de Cuica. E ela fica nua. Ela fica nua, é de último segundo na música. Não, não é estrepa, é uma pintura de corpo, ela está todinha pintada, em momento algum você vê, sabe, as genitais, nada disso. Mas ela... Mas ela vem com uma capa, uma coisa assim, sabe, meio... Mulher satânica, sabe, uma coisa de Carnaval, né? E o bolero de Ravel, aquela coisa altíssima, chamou a atenção do camarote lá da Grande Rio, caras... É o do mesmo. Que eles ficaram... quando terminou, quando terminou, todo mundo do outro lado. E tem o cinzeiro na mão disponível. Ouviam, doutor. Avia uma dovia barata que é? Eu não saio daqui não vai para a casa, não. O quê? Nunca teve uma mulher com o cinzeiro na mão esperando o meu fumo. Ah, é? Ah, é? Eu sou Marajá, sou Marajá. Perdeu, não, perdeu. O Cola vai brigar comigo, eu descobri o Marajá. A Bambuã, como é que tu acabou em escola de samba? Acabou não, começou. É. É isso aí, é isso. Não acabei, comecei. Uma má vontade. Eu era do júri. O Miesio Tati, que era praticamente o copdesk do Jorge Amado, todos os livros do Jorge Amado, o copdesk era feito pelo Miesio. Miesio da Silva. Miesio do Jorge Amado, até que ele fez um livro, A Correnteza, que ele era o autor mesmo. E o Miesio, Miesio, Miesio Mou, ele trabalhava na RioTour, ele entendia toda a parte de cultura popular. ele me chamou para o júri, ele me chamou para o júri, com coisa de vermelhinho, de botiquinho, ele ouvia a minha opinião, só os júri, ele dizia assim, você quer ser membro do júri? Eu digo, porra, é muita responsabilidade. Só tem o seguinte, você dá a tua nota, depois você vai para a Petrópolis, leva um mês lá, para não apanhar, eu digo, aí eu fui no júri, eu aprendi mais com júri, do que com a escola de samba. Eu estava acostumado a ver a escola de samba, fazendo a decoração do bairro do teatro municipal, quando passava a grande escola, me chamavam. Eu tinha uma aula de especial, que era o meu camarim. E eu do camarim, e eu ia passar a vida do Rio Branco, num privilégio que ninguém tinha. Aí comecei a gostar do Salgueiro. Isso foi em que ano? Isso foi em 58. Em 59, ele me chamou para o júri. Conversa de botiquim no vermelhinho. Você vai ser do júri. Então, eu estava com o Lúcio Rangel, do meu lado de cá, estava com o... Edson Carneiro, que escreveu 18 livros. Ele disse, já leu o meu livro, os 18. Mentira, você vai lá em casa, que eu disse, eu não li os 18 livros. Nem eu tenho 18, eu tenho 18 livros. Edson. E li todos. Só não li aquele que você passa, faz a etnografia lá da Amazônia. O livro é técnico demais, eu peguei e não li. Este, eu não li os outros, eu li todos. Conheço todos. Eu li só porque eu não obreço, só porque tudo. Edson Carneiro ficou em pé. Ele era a Portela. O Lúcio Rangel era a Mangueira. Eu não era nada. Eu era o Império Serrano, porque eu fui criado com um conto de fada. Eu não fui criado com super-heróis. Então, o Império Serrano, veio a minha mãe contando as histórias de fada. Também o Império Serrano tinha uma princesa, e tinha um rei, no alto da serrinha. Aquilo da minha imaginação infantil, era a escola que me levava, me retroagia, meio tempo dos contos de fada, que minha mãe cantava. Aí, era fã do Império Serrano. Ao mesmo tempo, eu estava entrado na ONU e começou a minha escola política na ONU. A porrada comia, eu fiquei do lado de quem perdia sempre. Aí, eu fiquei do lado da comuna, socialista e tal. E aí, mais uma escola, eu passei a ficar apaixonado pela do nome. Mocidade Independente. Digo, porra, minha escola! Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, eu era mocidade e era Império, por conta dos contos da minha mãe, de rei, de rainha, de fada. E por causa da minha iniciação política na ONU. Quando eu vi o Salgueiro passar, e naquela época, as escolas, por causa da ditadura dos Getúlio, sempre faziam temas de brasileiros. E os temas brasileiros eram todos militares. Caxias, Tamandaré, Batalha de Gachoeiro, Tuiuti e tal, já veio o Panteão de Glória, na Portela. Quando eu vi o Salgueiro, ele tá cantando um artista, Bebret. Aí, meus olhos, em comissão de frente, tinha o Tri Fluminense, era uma garotinha, cagou o centro de faixa de dinheiro de São Paulo, na estação de trem, e dois Galalau. Maravilhosa. Aí, eu praticamente, virei Salgueiro. Dei maior nota pro Salgueiro. Eles não fizeram, não tinha alegoria, e eu julgava alegoria. Eu dei maior nota pro Salgueiro, dei oito pro Salgueiro. Seis pra Portela, cinco, não tinha negócio de dez comigo, não. Aí, hoje eu tô dizendo, dez, dez, dez é um outro, fudeu, errou a escola. Mas aí, eu... Você deu a maior... Aí, eu dei oito pra Portela, pra Salgueiro, dei seis pra Portela. Mas a Portela, era a única, não era a mangueira, não. Quem fazia rastão, era a Portela. Então, ela passava, esvaziava-se aqui pra cara, e todo mundo ia atrás da Portela, rastamento, a vizeliu pra ela. Portela era... E o Natal, dizendo... Eu fiquei admirado disso com a Portela, eu aumentei um ponto. Dei oito pro Salgueiro, dei sete pra Portela, são sete. Portela ganhou por um ponto. Caraca! Só por causa do Natal e do rastão? Ah, por causa... Porque era uma puta escola de peso, ainda é. Eles é que não sabem a questão, uma força maravilhosa. Leia aquele livro, Paulo da Portela, da Marília Barbosa, você vai compreender a força da Portela, tão forte, que teve duas exceções. Um criou o Império Serrano, ela continuou a Portela. Teve outro, que o filho do Natal criou. É a tradição. É a tradição, e ela continuou a Portela. E a verdade é que a Portela é maravilhosa. Mas e aí você... É um monarco. Chegaria. Noca da Portela. Monarco. Olha que turma. Eu fui lá, eu ia lá, mas não ia pra Portela, não ia pro Botequim. Uma cozinheira que tinha lá que fazia umas comidas. Eu ia lá pro Botequim, porque os compositores cantavam lá na quadra. Depois eu ia pro Botequim e a quadra ficava com a dona sua lá. Eu no Botequim e os caras cantando de verdade. Pô, é. Parecia o Diato Jovem, quando acabava o Chacho, acabava o Chacho, só assim pro Botequim, do Espanhol, abre a porta e o Cartola, Nelson Cavaquinho, o Paulinho da Viola, que era um garotinho, quando cantou a Rosa, a Rosa. Nelson Sargento, que era garotinho também, tudo ia pro Botequim do Espanhol, a porta e o Botequim do Espanhol tinha a mesa de madeira, então tirava a som. Aí a gente cantava. A gente cantava até 3 horas da manhã, com a porta fechada. Bom, você saiu do júri e foi pro Salgueiro. Não, eu saí do júri, aí fomos lá. Aí o pessoal subia. Aí o Edson disse assim pra mim, eu vou ficar na apuração, porque eu vou defender o meu voto. Eu também vou. quando o Mazinho, que era um cara que trabalhava de municipal, e que era dos caras lindres de Laranjeira, soube que eu ia e ninguém ia, todo mundo fugia, porque ameaçavam de morte, titeavam. Quando eu estou lá no julgamento, estou atrás do júri. Eu e o Edson Cadeiro bancando machão. De repente, uns 50 caras de camisa amarela empadam em um recinto. Era ali na BI, onde hoje é uma loja, o Departamento Turístico de Sertâmico, que depois virou o RioTur, era ali embaixo. Era o Mazinho que juntou os cabelinhos de Laranjeira pra me defender de qualquer coisa. eu não sabia que eu tinha segurança de 50 caras de camisa amarela de Laranjeira. E eu salgueiro. Eu virei salgueiro depois. Houve uma porrada, a polícia entrou, arrebentou o Natal, e nós fomos pra trás da Biblioteca Nacional pra aquele patezinho. Aí chegou o Natal carregado, eu fui ajudar, e você fica quieto aí, não te mete nisso. Deixa que a portela resolve isso. O cara não ajuda, senão você vai apanhar a porra. Ficaram aqueles três malandras, salgueiro em torno de mim, como se fosse uma guarda. E eu vendo a turma chegar, cuidar do Natal, mais tarde eu comentei pra ele, ele disse, porra, foi bom você não ter me ajudado, porque senão tu ia apanhar pra cá. Grande Natal. Aí o Rui Pereira da Silva, era uma bicha que era presidente da Rio Turo. Aí ele foi lá pra dizer como é que ia ser o Júlio do Carnaval. Aí eu levantei e protestei. O que deve fazer? O negócio de samba, Rio Turo não tem nada a ver com isso. Negócio oficial, ronquei. Aí o Natal pegou e defendeu o Rui. Quando o pau tava começando a comer, era ali na Rua Santana, associação, não tinha IESA, não. Aí o Natal disse assim, vamos tomar café, você toma café comigo. Porque o Chulambéu Natal, assim, é meio de puxa-saco do governo. Puxa-saco do governo Natal, você é bom pra tuas negas. Ele disse assim, o teu café eu pago. Digo, agora que eu tô fudido. Ainda vou ocupar a conta do café. Dizem, dá as traje, dois de café. Digo, meu não, quero uma cachaça. Foi pra bancar o machão, né? Plonkla, não sou puxa-saco do governo, não. Eu sou contraventor. Todo mundo sabe que eu sou contraventor. A gente vive e tem que puxar o saco das autoridades. Eles deixaram a gente em paz, nós vamos ser chamados até para um encontro com o governador, que era governador de estado da Guanabara. Você tá sabendo, é política nossa. Nós não somos, nós fomos recebidos em palácio por causa do samba. Então a gente tem que puxar o saco do coisa porque deixa a gente à vontade como contraventor e a escola de samba passa a ser mais... Ah, Natal, mas isso me faz mal. Eu me aguento fazer mal. porque você é muito importante pra gente. Virei amigo no Natal. Natal me disse duas coisas. Você é um filho da puta. Uma vez que deram a... fizeram a entrega do chadar de ouro, um troço qualquer lá no canecão, eu sentei na mesa com o Natal e a... na hora dele, aquela mulher maravilhosa, aquela... mulher do Namazinho, que era a porta-bandeira da Portela, maravilha de mulher. Eu conversava no Natal, sentou na mesa comigo e disse duas vezes eu... Eles tinham a composição da central que vinha lá de... de Madureira e ficava... Natal bancava. Ficava na estrada de ferro pra levar a Portela toda de volta de trem. Depois virou o trem do samba. e duas vezes eu mandei chamar todo mundo pra ir embora mais cedo. Uma vez, quando a... meu compadre, o compadre dele, era o... o Juvernal, Juju das Candonga, que ele era capitão na Praça Onze, ele era desde o tempo da Praça Onze, baixinho. Era amigo número um do Natal. Aí o Juvernal era uma beleza de sujeito. Falava tudo errado, mas tudo certo no conceito. Uma espécie de calça larga. Não concordava nada com nada, mas o conceito era certíssimo. Disse assim, nesse cara ninguém toca porque ele é o amor, amigo que eu tenho. Digo, eu também sou amigo do Juvernal, Juju das Candonga, baixinho, presidente da mangueira. Aí eu tô com o Natal, naquela mulher que parecia apresentando até hoje, ela continua igualzinha, parecia Marlene, mas era mangueirense apresentando o show. Aí o Natal virou, se eu me disseram, duas vezes eu mandei o trem voltar mais cedo. Eu digo, que vezes o Natal? Um, quando a escola desse viado, desse meu amigo, do Juju, do Juvernal, veio com Monteiro Lobato. quando eu via que ele ia assim, neste cenário de real valor, eles do mundo encantado que Monteiro Lobato criou, digo, é pessoal, vamos pegar o trem, vamos embora mais tarde que já tem campeão. Sem saber do Juju, já era campeão. Eu sabia que ia ser campeão. Ninguém compra Juju, não, a gente sabe quando é campeão. Protesta de sacanagem, mas a gente sabe quando é. E a segunda? E a segunda vez é que tua escola é uma escola frouxa pra caramba, aquela merda, aquele salgueiro, uma escola frouxa. Você que está salvando aquilo, digamos, besteira, Natal. Aqueles um, 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 e nunca tinha ido à Bahia. Aí a Globo, muito esperta, acabou o Carnaval campeão, Bahia de todos os deuses, foi como eu, feito todos os santos, eu botei de todos os deuses, até finalizei com os deuses da Bahia, que era o Mário Cravo, era o Caribé, era o Jorge Amado, e aquele Genaro que fazia tapetes, lindos, eram os quatro deuses que eu botei, e tal, ganhamos. Aí a Globo pagou uma semana de estadia do Bala na Bahia, que ele fez o Samba da Bahia sem conhecer a Bahia, e o Bala foi, pra enriar pela Bahia. O enriu da Imperatriz e a Senhora todos os santos. Todos os santos? Mas eu botei bem de todos os deuses, aí o Jair já botou, o Jair de todos os sambas, aí virou um negócio de todos os, virou comum. Mas e como é que você deixou de participar do júri pra virar diretor do samba? de participar, porque quando acabou, eu tinha dado o 10 em alegoria pra escola que vencei em alegoria. Aí o presidente, Nelson Andrade, foi quem fez a verdadeira revolução nas escolas de samba, não por ter me chamado a minha, o Arlino, mas porque ele teve a coragem de botar o artista, botou o Debré, obra de Vulto, de Alma Sabiá, de cantos meus, levou o Debré, a liberdade brasileira. foi, na verdade, o grande artista, mas documentarista do Brasil colonial, na galeria, eu digo, é só, na galeria, na galeria, na galeria, na galeria, Edson Carneiro, me obrigou a ficar lá pra defender, porque, me perguntaram, como é que você dá a melhor nota pra alegoria, porque eles reproduziram os quadros do Debré e a alegoria viva. Vocês sabem, se vocês souberam o que é alegoria, vá ao dicionário e pergunte o que é alegoria. A pintora, Delacroix, por exemplo, era um pintor alegórico, fazia alegorias. Alegoria não precisa ter carro, não. Alegoria pode ser ao vivo. E o de Seu Nery, que fez o Salgueiro, não sabia que ele que tinha feito, ele, todas as cenas do Debré, ele transformou ao vivo, com gente. Isso, pra mim, alegoria, eu dei maior nota. E daí, qual é o problema? Aí o Delacroix disse assim, aí, cala a boca, ninguém me pode estar dizendo, não, porque o garoto tem razão. Aí ganhamos. Ganhamos, não. Ganhou o Salgueiro, aí você foi pra lá. o Nelson Andrade foi ao Teatro Municipal e disse, Pamplona, você quer fazer o Salgueiro, você deu maior nota, por que expliquei, por que eu tinha dado a nota. Você pensa diferente esses juros tortinhos, esses carnavalescos. Você quer fazer o Salgueiro, ele disse que foi a única vez que eu escolhi o tema. Eu digo, com a condição que eu escolha o tema. O resto, depois dos temas todos, a gente botava a discussão em assembleia. As tias disseram e julgavam. Levei três anos pra fazer a história do rei negro. Perdia sempre na assembleia. Era democrática a coisa, não era, hoje o cara manda ou paga e faz o tal enredo. Quantos anos de Salgueiro se teve? Quantos anos? Você ficou no Salgueiro. Eu sei lá, eu sei que eu fiz onze, os outros, eu fiz primeiro onze carnavais, cinco primeiros, três segundos, três terceiros. E sendo que os terceiros eram de desempate na bateria com o Império Serrano, que a nota deles foi maior, então não foi pra terceiro, porque na realidade poderia ter sido o segundo. e depois eu saí, quando a China voltou, houve briga no morro, aí eu tirei dois quintos. Aí o morro, que são três facções que existem lá e coisa brava, o dia que eu tive que sair de lá guardado, com os garotos no estributo do carro, eu na rua, com os velhos, os garotos me abraçando, velho pra ninguém atacar, e queriam, não zeram o meu caixão na quadra, eu pisei em cima do caixão, a turma boa do Salgueiro se reuniu comigo em frente da Sagrada Coração de Jesus, em frente ao Tijuca, você não vai subir não, estão amando contra você, eles não compreendem porque trabalham de graça, eles pensam que você está ganhando dinheiro porque você traiu o Salgueiro, eles estavam conversando com o pessoal da... eu estava, o presidente da Imperatriz, a Imperatriz era meu amigo médico, Oswaldo Macedo, médico, cigano, famoso, e eu fui conversar realmente com a gente que você traiu com a Imperatriz, aí eu digo, eu vou subir, aí eu quero dizer assim, não dá mal, você vai subir, faz o seguinte, abre a camisa, vai de camisa de fora, barriga de fora, não vá pela calçada, vá pelo meio da rua, de camisa aberta, você vai conseguir chegar na quadra, eu fui, com coça, deixei o carro embaixo, fui subir, dei a volta, passei pela casa do Salgueiro, cheguei na quadra, a calçada larga, lá em cima, dois garotos chegaram, abracei os dois, um estava com quatro, a boca atrás, aí o Djalma Sabe, esse ano, não disse que ele era baixo, que ele via, eles são os babacas, ele bebeu o cachão, estava com vela no meio, no quadro, me lembrei, não vai nem pelo canto, nem pelo outro, vai pelo meio, ele bebeu e pisei em cima do meu cachão, aí entrei, e fui para a mesa, o presidente não foi, o secretário não foi, mas tinha um cara que era Deus, o Salgueiro, que era carregador de gelo da drama, tinha dois metros de altura, ele era, era desde o tempo da Praça Onze, e foi meu, meus ambidos, os palmares, trouxe o, Néca da Baiana, Néca da Baiana, disse assim, você aqui está sob minha proteção, você vai sentar na mesa assim, vai dizer tudo o que houve, chegou o Almeida e disse assim, pode ficar tranquilo, o Almeida está no bandidão, levou cinco anos sem poder estar no Rio, até prescreveu o troço que tinha lá, porque eu te garanto, eu digo, você me garante porra nenhum, vai lá para o teu lugar, vou fazer samba, que você faz bem para caramba, quando acabou aquilo, eu ia saindo, e lá tinha uma tendinha, que era proibido de servir cachaça para os componentes, só para as visitas, aí me serviram, mas você quer visita, pode te dar, você vai servir das suas cachaças, para os componentes, aqui não pode, era um barato, que servia de, um terreiro, então, fazia um negócio, de pau assim, para fazer camarote, aí eu fiquei com os velhos, eu tinha feito um enredo, que tinha cinco reis negros, e eram os cinco reis, os cinco velhos, os salveiros mais velhos, ficaram conversando comigo, na hora que você saía, nós vamos dizer para você sair, aí eu saí, eu digo, vamos embora, eu saí, e tinha o Hudson, daquela antiga, 52, que ainda tinha estribo do lado, tomava com estribo, eu saí, me puseram do banco de trás, um velho aqui, outro velho, um garoto no colo de cada um, o motorista, dois velhos, na frente, o garoto no colo, cada velho, e no estribo de cada, dois caras, do bambambam, e fez aquela história do Tancredo, nem tão rápido, parecia que ele estava no jeito, nem tão devagar, parecia que ele está esnobando, foi exatamente isso, na prática, vai, não vai depressa, nem devagar, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai, dá a volta, vai, vai, quando chegou na San Espenia, no colo de cana, bom, agora, aí eles pularam fora, eu saí, aí tem uma rua que passa por trás do Tijuca, deles clubes, e tinha um botiquinho, que a gente tomava, acho que era lá no botiquinho, eu fui tomar cana lá no botiquinho, um dos caras no meio do caminho pulou fora, aí ele chegou com a hora de mesa de botiquinho, com cinco ou seis armas, que ele desarmou, desarmou os garotos lá que estavam, e aí, presente para você, quando eu olhei, vi cinco armas, não quer pegar a pistola na minha frente, porque me salvou, se eu tivesse armado, estava fodido, aí eu botei na pia, a pia, esse dentro do balcão, eu não toquei arma, não toquei na minha vida, não vou tocar agora, aí chegou um bandidão lá, que foi preso, inclusive na alfândia, quando o salgueiro foi para a Europa, aí, também, só lá, porra, me paga uma cerveja, eu digo, eu não, aqui é o filho da puta, toma 10 ml, vai lá para o balcão, toma uma cerveja lá, que eu quero você longe de mim, eu tinha que falar grosso, fingindo que era macho, porque se você não fala grosso, aí tinha arma, foi um respeito, porque eu tinha desafiado o Beisola, e tinha mandado o Almeida Guineto, botar a arma dele, o Pedrinho chegou lá, botou a arma na mesa, eu peguei a arma do Pedrinho pelo canto, e disse assim, o Pedrinho, não põe esse troço não, que se você fizer de novo, você vai dar o primeiro tiro na cara, segura o teu revólito, eu estava assim, mas estava bem, o mesmo, mas a mão estava firme, aí dá aquela, não sei qual é, o cérebro intervém nisso, aí deu a arma para ele, quando ele segurou a arma, eu dei pelo canto, para ele empunhar, aí o Cronel, ele disse, seu filho da puta, desaparece daqui, porque você está enfrentando um macho, que é dez vezes mais macho que você, e se você, Pedrinho matatou, se você não sumir, e pintar no morro, nós vamos liquidar você, seu puta, ele pegou a arma, saiu correndo, o Camargo pintou no morro, depois mataram ele. Você no Salgueiro, você e o Arlindo, o que vocês fizeram, que inovaram o Carnaval Carioca? Não, não fizemos nada para inovar, não. Quem inovou foi o Nelson de Andrade, com os temas, em vez daquela coisa de Brasil, 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 primeiro botou, primeiro botou, o Tebré, depois nós fizemos Aleijadinho, depois contamos a história do Carnaval Carioca, no centenário do Carnaval Carioca, do livro da Ineida, a Ineida estava com câncer, nós pegamos um palhaço, que era da ala do Max, que era tudo de Pierrot, e ela tinha que fazer o bairro do Pierrot, a empresa jurou que a Ineida, estava toda pintada de branco, tinha desfilado no Carnaval, e a Ineida estava no hospital com câncer, com a história do Carnaval Carioca, que todo mundo ia fazer Rio de Janeiro, no tempo das 26, Rio de Janeiro, no meu tempo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu digo, eu ia ir lendo a revista Senhor, eu vi a função de artigos, inclusive, da Ineida, sobre o Carnaval, e eu digo, Arlindo, vamos fazer Hamlet, que Hamlet? Hamlet, Shakespeare fez o teatro, dentro do teatro, o Hamlet, quando quer denunciar o padrasto, ele encena o envenenamento do pai, o Shakespeare inventou o teatro, dentro do teatro, então nós vamos fazer o Carnaval, dentro do Carnaval, como? História do Carnaval Carioca e Ineida, porra, não deu uso, lavagem, de cavalcão, a gente pulava de contente, foi quando o Joãozinho, como é que fazia as alegorias para a gente, botou aqueles bonecos deles dentro do bonde, o bonde era de verdade, mas o bonde, tinha mais que, quatro metros e meio, só podia ter quatro metros e meio, tinha essas besteiras, então nós cerramos o bonde, trocamos as rodas de ferro, por rodas de borracha, e juntamos o bonde de novo, e o João Cristo encheu de boneca, o Alino, com o condutor de bigode, assim como a crioula do lado, foi uma farra, o Corso, nós fizemos um automóvel do cara que disse, não pode, não pode, não pode dirigir, não pode ligar o motor, tem que empurrar o carro, aí o Peiutinha passou um carro, disse, se você quer rebocar esse carro até a Candelária, disse assim, 35, eu digo, só tenho 25, que escola é? Digo, salgueiro, você deu sorte, que é salgueiro, me dá uns 25, levou, mas o carro, nós pegamos uma cola, e fizemos, enchemos de confete, confete colado, depois eu pegava a cola, poderia falar qualquer outra escola de São, a escola de São fazia o carro, agora, botava daqui, no meio, no fim, tudo fazia, eu tinha 15 minutos para amar a escola, aí nós fizemos cronologia, prólogo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, entre atos, e epílogo, nós começamos a fazer o desfile cronológico, como, muitas vezes, como o João Trinta, que viria, acompanhando a cronologia do samba, para poder casar a cronologia do desfile com a cronologia do samba, onde o Carrara agora, eu entro como ilustração, uma ilustração do livro, ou seja, ambientação, quando nós demos essa ordem, isso foi, Arlindo, fui eu, no princípio, com o Nilton Sá, depois o Nilton Sá desistiu, não quis mais, mas o que nós realmente fizemos, e o Nelson de Andrade, o que nós realmente fizemos, foi dar cronologia, ao desfile da escola de samba, quando era enredo, depois que inventaram o tema, no lugar do incêndio, a chave, a roda, aí faz cronologicamente ou não faz, que é mais fácil ferrar mais a escola, depois o princípio, meio e fim, o nosso sempre, a nossa grande virada, do Arlindo e minha, foi fazer a cronologia, a ordem cronológica teatral do espetáculo, prólogo, o que é o prólogo? Abertura, o que é o epílogo, o encerramento, primeiro capítulo, segundo capítulo, entre atos, dez capítulos de conversa, e essa cronologia se manteve até hoje, né? Aí os outros aprenderam, desculpe, bacar o besta, mas os outros aprenderam a fazer a coisa cronológica, principalmente a Rosinha Magalhães, que é gênio excepcional, eu, por exemplo, transmitindo o carnaval, em 80, 81, 82, pela TVE, nós ganhamos da Globo de 40 a 20, que é um negócio de 80 horas no ar. Aí o Roberto Marinho, nós usamos uma porção de entidades, a TV Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, entrou com a gente, e várias independências, eles falaram com a gente, quando o Roberto Marinho mandou a pé, dizer que não poderia, o editor comercial, trabalhar junto com, com a estatal, que era a TV do Jardim, mas mesmo assim, a TV Guaíba, que eles eram independentes, e eram independentes mesmo, mandava um caminhão, o caminhão que eu fazia, era uma compra com o outro, todo equipamento, uma equipe do Rio Grande do Sul, para ajudar a gente. Eles ficavam na cabeceira, cagando para isso. Mas vocês deram, você, da época que vocês deram? Uma coisa que jamais me deu dinheiro na minha vida, foi a escola de samba. Cultura popular, ou você faz de graça, ou você está usufruindo da cultura do povo. Esse negócio de Mário Monteiro, 100 mil prata para fazer, o Gustavo vai tomar no assunto, vai se explorar a mãe. Hoje em dia, os caras bancam, o Vasa do Rio Doce banca, hoje em dia, daqui a pouco, o que vocês acham? Porque comercializaram. Começaram a... o Gustavo, como é o nome dele, o cantor? Dominguinhos. Dominguinhos. Puxavam o samba do Estácio. Há mais de 30 anos, que ele puxa qualquer samba, contanto que pague. Virou profissional. Dominguinhos do Estácio. Tem até mestre de sala e porta-bandeira, que mudaram de escola, que viraram profissionais. Quando profissionalizaram tudo, aquela rainha das putas, que é o nome dela, Mildes, que era a dona de todos os puteiros da... Ela bancou a Vila Isabel, pagava mensalmente, pagou o nosso cacau para ser o diretor de harmonia. Pagava por mês os componentes das outras escolas para fazer a Vila Isabel. Não adiantou, porque ou você tem o espírito e faz. Mas aí começou a comercialização. O professor tem a ver... Começou a ganhar dinheiro. Eu pedi os caras de salgueiro para me ajudar a fazer um carro. Quanto é que eu vou levar? Eu não tinha dinheiro para fazer de graça. Ele estava certo. O último salgueiro que eu fiz, que foi um fracasso, foram os médicos daqui da Zona Sul. Foi um cara que era do Detran, que pegou a burguesia da Zona Sul para ajudar a gente a fazer o carro, porque nenhum crioulo queria botar a mão, não. Quanto é que eu vou levar? Nós não tivemos dinheiro para fazermos de graça. Aí, quando virou comercialização mesmo, eu disse, tem logo. Aí, eu entrei em Salgueiro, lá uma vez, paguei minha entrada. Quando eu estou lá dentro, junto da velha guarda, eu não gostava daquele partido, maninho. Aí, eu gostava do pai. O pai era meu amigo. Aí, viram, está esperando o senhor lá em cima, na direção, disse, não, eu estou bem aqui com a minha velha guarda. Eu estou com o leitinho de uixe que eu trouxe. Não vou subir lá para os camarotes, vocês, não, porque eu sou da velha guarda. Não conheço nenhum desses garotos que estão aí, não, eles também não me conhecem, porra. É a última vez que entrei em Salgueiro. Paguei minha entrada. Você acha que a profissionalização descaracterizou a escola de samba, ou não? A profissionalização e a capitalização. Principalmente a capitalização. Você compra o enredo hoje. E ainda, a mídia, não, a mídia não, esses caras que fazem, não descobriram que, eu acho que a escola de samba eu estou cobrando pouco. Você paga 3 milhões para a escola de samba, ela faz o teu enredo. A gozinha inteligente. Então, Campos pagou a imperatriz. Depois, os vereadores não queriam aprovar. Ela, em vez de fazer a história de Campos, do garotinho e da gozinha, ela fez Campos dos Gostas da Quase, se fez em semana de 22, e botou a antropofagia dos Gostas da Quase. Aí, a queima do verdor não queria dar dinheiro para ela. Quando ela fez Cabo Frio, ela inventou o negócio do pau-brasil, que saia pelo pão de Cabo Frio, não falou dos vereadores na cidade de Cabo Frio. Não queriam pagar a gozinha, a imperatriz. Mas com o Luizinho você tem que pagar, isso não é foda. Luizinho é meu amigo. Se ele é bandido, eu não sei. Mas ele é meu amigo de verdade. É o amigo mesmo. Quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Passa. Me dá um peniquinho ali. Me dá um peniquinho ali. Professor Vanguano, o senhor acha que a São Clemente, quando nos anos 90 lançou o enredo o samba-sambou, de certa forma ela criou uma briga política com isso que o senhor está falando mesmo, que é a comercialização do samba? Não sei se o senhor tem memória desse enredo que a São Clemente fez, o samba-sambou. Eu me lembro de dois enredos da São Clemente. Era ouro ouro e preto, né? Esse é o samba-sambou, que ele falava do samba-sambou. A escola da São Clemente era ouro e preto. É. E tinha um professor da escola de belas artes que adorava São Clemente e cultura popular e que fez uma cultura popular da São Clemente maravilhosa. E um cara que fez o enredo todo na casa dele em Botafogo na São Clemente que o enredo era mais ou menos um sonho. Então ele pegou aqueles estandartes que o Salgueira inventou, tripé com estandartes e botou tudo as pinturas, botou os troços todos em voal. De maneira que se olhava a escola armada era tudo transparente, era sonho. As sacadas mais bonitas que eu vi da minha vida. Não adiantou berrar, elogiar, dizendo que era a melhor coisa que eu tinha feito. no carnaval. Porque baixaram a São Clemente, sacanagem. Agora, essa crítica que a São Clemente fez prejudicou ela? Ah, não sei. Você não viu? Hoje em dia eu não sei mais nada, não. Agora, quem criou estandartes? Ah, fomos nós. Você e o Arrindo. Por quê? É como o Balvinho dizia que nós verticalizamos a escola. E o estandartes? Foi Albino que me falou, não foi o Mauro e Monteiro. O estandartes sempre foi o símbolo dos ranchos, das grandes sociedades. O estandartes, então, ao invés de fazer um estandartes para a porta de estandartes, nós fazíamos um estandartes com seis metros de altura, rodávamos cada capítulo do enredo, usávamos um tripé, não era considerada alegoria. Então, nós, cada capítulo que tinha, era um estandartes. então, nós fizemos, eu fui daqui para a Europa lendo um livro do Viriato Corrêa, chamado A História das Revoluções do Brasil, publicado pela, Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. E o N. Silveira estava fugido. Comuna, rico, mas comuna. Estava fugido. Então, quem estava tomando conta foi um cara da editora que depois foi ser padre lá naquela encosta do Tancredo em Minas. Hélio Silva. Hélio Silva. Hélio Silva me chamou, me deu 50 livros e quantos quisessem para eu poder vender para fazer dinheiro para o Salgueiro da história do Viriato Corrêa. Aí, dei um livro para cada compositor. Ela, eu tomo o livro. E pusemos o livro na quadra lá para vender para fazer dinheiro, para fazer dinheiro. E lançamos no Zicartola. Caraca. Nós iremos fazer capítulo por capítulo cada um uma coisa, mas nós iremos fazer tudo de uma vez só para contar as verdadeiras histórias da Revolução no Brasil. Aí, os coronéis bateram lá no Salgueiro. Por que o senhor parou no Deodoro? De que o livro para no Deodoro? Mas, devia contar até os dias de hoje por quê. Eu vou lhe fazer uma pergunta, coronel. Três coronéis para fazer uma pergunta. Se a Torre Vagas for bom ou mal para o Brasil? Eu não sei, a escola que vai dizer isso, mas é a história que vai dizer se hoje foi bom ou mal para o Brasil. Eu parei em Deodoro, o resto não é comigo, o resto é com o futuro. Pararam com rancor. Vai tomar uma caninha? E fizemos. Eu botei 14 enredos, cada um tinha um estandarte. Mas eu tinha um truque. Um cara que foi justiçadíssimo, que era maravilhoso, que era o Simonal. O Jorge Ben, que sempre foi Salgueiro e saía no Salgueiro, não tem errado aqui para ninguém ver que era ele. E o Erlon Chaves. O Erlon Chaves estava no auge. O Jorge Ben estava no auge. Ele vinha atrás do último estandarte. Nem me lembro de olhar em ele. Aí, finalizava a escola, botei os três na frente. Quando a escola passou, chegou no final, aqui, bancada levantava. Não batia a palma para o Salgueiro, não. Tinha uma palma para que eles fez criouro maravilhoso. Erlon Chaves, Simonal e o Jorge Ben. É que o bancada levantava lá em cima. O Salgueiro saía embaixo da praia. Todo mundo ganha. Isso é sacanagem minha. Isso na hora tinha que resolver uma porrada de sacanagem. Uma sacanagem que eu fiz com a Portela. meu presidente foi para a Portela, Natal, querendo churribar o Salgueiro. Ele me disse, aí comprou o Nelson Andrade, que era meu presidente. Ele acabou como presidente da bateria, não fazendo nada na Portela, voltou para o Salgueiro para fazer a Bahia de Todos os Gritos. O Nelson Andrade. Ele não tinha um filho da puta do Salgueiro lá. Foi ele que fez a verdadeira transformação com os enredos que ele imaginava. O Nelson Andrade foi para a Portela e eu não tinha ninguém para pegar o Abreala do Salgueiro. Osmar cagou para a história, estava dando entrevista, fazendo barba debaixo do pavilhão de São Cristóvão, num espelhinho quebrado. Aí eu fui com o meu citroen e quando eu cheguei lá debaixo daquele viaduto, que era novo, e vi uns 90, 100 garis, tudo de jeans, de macacão, jeans, com as vassouras novas, grandes, e porra, a prefeitura já está cuidando da limpeza. Achei bacana. Troquei a roupa e fui fazer o Salgueiro. Quando o Salgueiro estava passando, foi a história do Carnaval Carioca, que o Osmar fez uma coisa inteligente, distribuiu confete e serpentina para todos os cordeiros naqueles edifícios que ficam fechados, é que foi aquela chuva de confete e serpentina em cima do Salgueiro, para quem cobriu a pista. Aí, o Nelson Andrade, que já sabia, pegou aqueles garixos, que o Senhor acrílico. Tchau.